Segmento de duas rodas dá sinais de recuperação em março. O setor se anima e mantém a previsão de fabricar mais de um milhão de motos em 2021. As fabricantes de motocicletas deram sinais de recuperação e registraram 125.556 unidades produzidas em março. De acordo com dados da Associação Brasileira dos Fabricantes de Motocicletas, Ciclomotores, Motonetas, Bicicletas e Similares, Abraciclo, o volume é de 116,4% superior ao alcançado em fevereiro e 22,1% maior na comparação com o mesmo mês do ano passado. O menor volume de produção nos meses de janeiro e fevereiro, no entanto, devido ao agravamento da crise sanitária na cidade de Manaus, impactou o desempenho do setor no primeiro trimestre. No acumulado do ano, saíram das linhas de montagem 237.201 motocicletas, o que corresponde a uma queda de 20,3% em relação ao mesmo período do ano passado, que foi de 297.599 unidades. De acordo com a Abraciclo, a perspectiva é boa e a associação espera que, aos poucos, a relação entre oferta e demanda volte a ser equilibrada. Depois de dois meses, as sábicas retomaram suas operações normalmente, seguindo os protocolos sanitários. O setor voltou ao patamar de produção, que deve se manter nos próximos meses. E, com isso, as empresas esperam atender à demanda do mercado, reduzindo a fila de espera por motocicletas. Dentro dessa expectativa, a Abraciclo mantém sua previsão de produzir 1.060.000 motocicletas em 2021, o que representa uma alta de 10,2% na comparação com as 961.986 fabricadas no ano passado. Em março, no varejo, foram licenciadas 62.262 motocicletas, alta de 8,5% na comparação com fevereiro, quando foram emplacadas 57.384 unidades. Em relação ao mesmo mês de 2020, que teve 75.372 unidades comercializadas, houve retração de 17,4%. Segundo a Abraciclo, o varejo sofreu as consequências da suspensão temporária das operações de algumas fabricantes em janeiro e fevereiro. Além disso, diversas empresas associadas precisaram readequar seus turnos em função do toque de recolher do estado do Amazonas, devido à pandemia. A recuperação da produção alcançada em março deve refletir positivamente nos resultados de abril. Com 29.504 unidades e 47,4% de participação no mercado, a Street foi a categoria mais emplacada em março. Na sequência, vieram a Trail 12.273 unidades e 19,7% de participação e a Motoneta, 7.948 unidades e 12,8%. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho